Olá a todos, estamos aqui para mais um vídeo no Creel E mais um react para vocês aí Para vocês, agora estou falando que nem gaúcho aqui Bárbaridade E um react aqui sobre esta notícia que saiu por esta manhã Morre nosso querido Olavo de Carvalho Aos 74 anos, lá na Virgínia O véio da Virgínia não está mais entre nós O mundo Olavete está triste E sempre tem os canalha da esquerda principalmente Que estão comemorando muito no Twitter Porque não tem amor próprio Mas se bem que os dois lados também Ninguém tem amor próprio As pessoas um brigam com o outro Ainda mais naquele churume radioativo do Twitter Vamos ler a notícia aqui do nosso querido Ol O UOL é um portal muito bem isento Pior que eu não consigo levar a sério falando que o UOL é isento Aí vamos ver aqui Mas antes eu tirei um print aqui do nosso querido canal Casando Verbo no Telegrelo Que não há informações precisas sobre a morte A causa da morte do Olavo Mas aqui ó No UOL eles vão falar que é Covid Vamos ver aqui O escritor e guru bozonarista Olavo de Carvalho morreu nesta segunda-feira 24 aos 74 anos nos Estados Unidos A informação foi confirmada em nota pela família postada No perfil dele nas redes sociais A causa da morte não foi informada Olavo de Carvalho deixa esposa 8 filhos e 18 netos Segundo a nota ele estava internado no hospital da região de Richmond No estado americano da Virgínia Aí tem as fotos do nosso querido Olavo Aí falam aqui que o escritor vinha enfrentando problemas de saúde Inclusive havia suspendido as aulas de seu curso online Após ser infectado com o novo Com essa Com o coroca né O cabide No dia 16 Ele costuma minimizar O panda O panda gato Que fica miando E se mais ou menos estava contra a picada Do tinhoso Segundo uma de suas filhas Essa aqui ó Essa aqui que é a filha da mãe aqui Que é Que é filha de Emissol Tudo Que está abrigadinha Que tenha raiva do véio A causa da morte foi coroca Mas essa aqui veio pra tumultuar Eu também não sei Ninguém sabe Ninguém vai saber E também não me interessa O fato é que o véio não está mais entre nós E não vou ler o tweet dessa mulher aqui Na nota postada do perfil A família disse que agradece A todos os amigos As mensagens de solidariedade A gente pede orações Pela alma do Não tem que pedir mais oração não Já está lá O sopro de vida já foi Já está no cemitério lá da Virgínia O nosso querido presidente O presidente O Bozo Também se manifestou Durante a madrugada Nos deixa hoje Vamos fazer assim Vou imitar o Bozo Nos deixa hoje Um dos maiores Depressadores da história Do nosso país Filósofo e professor Olavo Luiz Pimental de Carvalho Olavo foi um gigante Na luta pela liberdade E um farol para bilhões de brasileiros Seu exemplo E seus ensinamentos Nos marcarão para sempre Aí todo mundo Bita Bita O deputado federal Eduardo Bozo Esse aqui é Filha da mãe Mas fazer o que? Filho do presidente Também é um FNAGO Influenciador Na postagem Dizem que seus livros Vídeos e ensinamentos Permanecerão no mundo Por muito tempo Ainda Outro que chorou Foi o cineasta Josias Teófilo Diretor do filme O Jardim das Aflições Dizem Eu também Pelo que eu vejo A crítica é mais Do lado canque observador Que este livro aqui É muito bom Tem o Jardim das Aflições Tem também O imbecil coletivo E tem também Aquele mínimo Que você precisa Para deixar de ser idiota Alguma coisa assim Inclusive Eu acho que eu tenho Ele no meu Kindle Eu vou dar uma olhada Que eu baixei Na net É pipipitiu Negócio aqui Só nos pipipitiu Eu vou dar uma olhada Inclusive Até que eu acho Que eu comecei a ler Se eu não me engano Faz muito tempo E está largado E vamos ver Continuar vendo a notícia Olavo de Carvalho Era considerado Um dos principais Influenciadores Da extrema direita Ai que raiva Dessa imprensa Isso é direita Extrema direita Ai por isso que Você não tem que levar Sério Política Não cara Esquerda e direita A única diferença É a trolha Entrando no teu rabo Meu amigo A única diferença É essa Estratégia das tesouras Para que nossos amigos Que o nosso querido Olavo Também apoiava eles Claro Nossos amigos Estão ficando mais ricos E a gente tomando Cada vez mais Nas nádegas E um dos ideólogos Do presidente Se hospita Ator de diversas obras De influência Neste campo Olavo Se auto-intitulava Filósofo Ué Na época Dos filósofos Antigos Eu não tinha Faculdade De filosofia Era Pegar os livros E estudar Meu amigo Até onde eu sei O Homero Nosso querido Homero Podcast Pode até explicar Melhor sobre isso Mas é óbvio Ele está na praia Salgando A bunda Ou não Ou não Parece que O Homero Também Pegou o bichinho Coitado do Homero Mas está Melhorando Um abraço Para o nosso querido Homero No ano passado O Olavo Teve diversos problemas De saúde Até teve o câncer Tudo certo E tal Que levaram Uma série de internações Em São Paulo Nos States Onde morava Entre julho e agosto De 2021 O Olavo Foi internado Três vezes No Instituto Coração do Hospital Das Clínicas E ele é cardiopata E nesse período Foi suprimitido A diversos tratamentos Uma cirurgia na bexiga E um cateterismo De emergência O Ministério Público De São Paulo Chegou a instaurar A época Procedimento Para apurar Se o escritor Furou a fila Do SUS Ó Não tem o que fazer Quando que é contra O status quo Faz tudo isso daqui Depois de receber Mas enfim No final das contas Como diria O nosso querido Eremito Urbano Que está muito triste Pelo falecimento Do nosso amigo Olavo É feijoada É feijoada Depois de receber alta Na rede pública Ele internou novamente Nas clínicas São Marí Na Zona Sul De onde recebeu alta No fim de novembro Relação com a família Do Bozo Nasceu em 47 Em Campinas Ui Ele trabalhou como Astrólogo e ensaísta É astrólogo Ele é mesmo Os cães conservadores Inclusive Fica abraçando As astrologias dele Lembrando que A astrologia Quem criou Foram os caldeus Os babilônios Que seguiam A astrologia Tudo Não tem nada de Enfim Em 2013 Ele publicou O livro O mínimo que você Precisa saber Para não ser um idiota Que unia artigos Escritos Desde 97 O trabalho Do Olavo Era seguido Pelos filhos Do presidente Eduardo Que chegou A classificá-lo Como ícone E o vereador Carioca Carlos Bolsonaro É vereador mesmo Não é Outro sentido De vereador Que a gente vê Nos grupos Mas enfim Tem pinta Tem pinta Exaltava As teorias Do ensaísta A partir dos filhos O presidente Passou acompanhar O Olavo Que fez com que ele Passasse a ser tido Como o guru Do Bozo Discípulos de Olavo Integraram o governo Do Bozo Como os ex-ministros Abraham White Traube Da educação Olha o nomezinho Aqui Olha o nomezinho O que quer dizer Com esse nomezinho Nada Nada Não quer dizer nada Ernesto Araújo No Itamaraty E Ricardo Vélez Da educação As crises geradas Por eles Fizeram com que Os seguidores Do ensaísta Sempre em Bate com a Militar Da gestão Do Bozo Perder esse espaço No governo E acabou A notícia Aqui Eu não vou Acompanhar Aqui Enfim A gente sabe Que ele foi Importante Para a ascensão Dessa tal Direita Dissidente Mas tem As teorias Também Que ele Caga É o que eu Digo para vocês Tudo na vida Inclusive Este canal Aqui Vocês absorvem O que é bom O que é ruim Para vocês Tenham discernimento Para absorver Tudo isso Aqui Tenham discernimento Meus amigos Além do que Tem coisas Esquisitas Da vida dele De De Apoiar A maçonaria Deixa eu até Ver aqui Certinho Ah Que ele virou O símbolo Dos Neocom Tal No Bostil E apoiava O estado De Israel E tem o curso Dele O curso De filosofia Que inclusive Eu baixei Só que eu Só que eu Não sei onde está Na verdade Porque eu nunca Comecei E também Eu não vejo Porque me convenço Tudo Porque Eu sei que Política Hoje em dia Não serve para nada Filosofia Você pode até Abrir Seu pensamento Mas Essas coisas Assim Ainda mais Tudo Que envolve Essa linha De pensamento Do Olavo Fica complicado E Muita gente Inclusive Considera o jeito Que ele Ensina Passa Nos cursos De filosofia Considera Que ele É o mentor De uma seita Porque Ele aplica Técnicas De manipulação Nos seus alunos As mesmas técnicas Que a esquerda Faz nas pessoas Ele aplicava Nesse curso Também O Olavo Ele tem Uma histórica Muito boa Ele sabe Falar Ele sabe Se pronunciar Muito bem E Muita gente Até Depois que Viu Esse lado Do Olavo Saiu Dessa Desses pensamentos É E Com o Bolsonaro Ele se tornou Mainstream Já era conhecido No meio da direita E o Bolsonaro Com o Bolsonaro Eleito Ele apareceu E tem muitas Coisas Também Que Serão Esclarecidas No futuro A gente não sabe O que Por exemplo Tem a lance De influência Muçulmana Que ele pegou Lendo Guernon Eu estou vendo Uns inscritos Aqui do pessoal Que eu Estou fazendo De bate pronto Esse vídeo Aqui Eu não preparei Nada Tem o lance De ele Ter participado De macumba De seitas Esotéricas Na juventude Enfim Tem muitas Coisas Sobre ele E eu acredito Que ele Pode ser até Tudo Menos cristão Porque eu acho Que ele não leu A bíblia Ele não leu A bíblia Nunca leu A bíblia Enfim Eu não Não sei Eu não posso Dizer com certeza Eu estou falando O que eu Acho Que eu vejo Aqui Um exemplo De dizer Essa coisa Da bíblia De De formar Muita gente Tipo Paulo Cogos De ficar Betando Para a mulher Que O feminino É sagrado De De ficar Se rastejando De assumir Mãe solteira De O amor É o que importa Que Deus É amor Isso é um erro De muita gente Deus é amor Mas Deus É justiça Também Isso que ninguém Ninguém quer ensinar Deus É justiça E a justiça Dele Vai ser feita Vai ser feita Enfim E também O Bozo Que cagou no pau O Bozo Cagou no pau De todo mundo Assim É complicado E tem também Essas coisas Dele Do Olavo Puxa saco Dos Estados Unidos Aí passou Para o governo Que mama Os Estados Unidos Mama Israel Que Abre as pregas Para esta Elite Globalista É globalista Ocidental Que Degenera As pessoas É complicado Mesmo E o que eu falo É o seguinte Não adianta Ficar babando Ovo Para ninguém O velho Tem defeito Mas também Tem coisa boa Ele A gente tem Que aprender A discernir O que é melhor Aí tira Essa porra De BBB Aqui Pode ter ajudado Muita gente Aí vem Aqui Esse povo Aqui Aí tem os Esquerdinha É É Dando risada Comemorando Assim como os Direitistas Tem direitistas Comemorando Também a morte Da Da outra Lá Que virou Queijo Suíço E isso Eu digo Para vocês Absorvam O que for melhor Para vocês Teve Coisas boas Que esse velho Que produziu Teve Mas também Tem muita Coisa ruim Muita coisa nociva Mas o que importa Mesmo O que importa Mesmo É isso daqui Deixa eu atualizar Aqui Ó É isso que interessa Verdão Massacrou O peixe frito Campeão Da copinha O pessoal Aí Vai tremer Tem gente Que vai tremer Aí fala Ih Ganhou a copinha Será que vai ganhar O mundial Também Ó 4 a 0 Fora o baile Fora o baile É isso que importa O Eidric é craque Enfim Brincadeiras à parte Aí Condolências Aí Para 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 os familiares Aí Do Olavo Sei lá Esse vídeo Foi meio De sopetão Assim É um react Besta Só É só Para ganhar É seguidor Aí Nem 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 vou pedir Para deixar Like Se quiser Deixar Deixa Aí tem muita Gente que vai Até se desinscrever Do canal Porque eu falei mal Do querido Guru deles Sei lá Cara Sei lá Eu Não estou fazendo Muita questão Enfim Um abraço A todos Fiquem bem E juízo Juízo Tchau